Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cinecultura Faixa Preta. Eu sou Inês Andretta e hoje a gente está recebendo a doutora Manuela Marquesan Piva. Manuela é médica veterinária, tem mestrado, tem doutorado em patologia veterinária aqui pela URGS e atualmente é professora na UFR em Palotina. Manuela, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, já é a segunda vez que eu tenho o prazer de participar desse podcast e é muito bom, assim, pra gente que tenta fazer pesquisa, poder entregar a pesquisa da universidade pública pra sociedade de várias formas, né, e o Cinecultura Faixa Preta faz esse link entre nós, e a sociedade, acho isso muito interessante. Muito obrigada pelo convite. É muito bom, né, a gente, às vezes, eu tenho esse sentimento que a gente faz muito e não necessariamente entrega no sentido da comunicação, né, Esse podcast aqui tem dois assuntos muito importantes, assim, o Cinecultura, né, óbvio, mas essa divulgação da ciência é muito bacana também. E hoje a gente vai conversar sobre uma pesquisa que foi publicada agora recentemente, né, e que a Manuela e a equipe, né, desenvolveu, e essa pesquisa, ela trata de um problema, dos problemas, na verdade, né, que estão associados à pastorela. Eu queria, primeiro, assim, pedir pra você apresentar um pouco pra gente, comentar um pouco pra gente sobre esse problema, assim, como vocês têm visto esse problema na sua cultura, e quais são os riscos envolvidos aí com a pastorela? Então, primeiro, a pastorela é a principal bactéria que é isolada em processos de pneumonia insuínos no Brasil, né, no Brasil e no mundo. E ela, geralmente, sempre foi vista como uma pastorela, uma bactéria secundária, ou seja, sempre necessitando de um agente primário, um micoplasma, uma influência pra ela causar lesão secundária. Nos últimos anos, no Brasil, em especial no Brasil, foi surgindo uma cepa um pouco diferente da cepa que antigamente era associada a essas pneumonia mais secundárias, né, e uma apresentação clínica mais acentuada, mais aguda, mais importante em suínos. E em alguns estudos experimentais, com o pessoal da Embrapa, o próprio João Xavier, acho que no mestrado, no doutorado dele, trabalhou com essa problemática especificamente em reproduzir isso experimentalmente. Eles conseguiram identificar essa cepa e reproduzir ela de maneira experimental e afirmando que ela é uma cepa também primária, ela independe de processos infecciosos primários pra causar lesão. E na literatura, sim, ainda faltava um pouco sobre como que essa cepa se apresentava clinicamente dentro dos rebanhos. Então, o objetivo desse trabalho em específico foi apresentar essa pastorela, dizer, ó, ela tem um perfil de patogenicidade maior e como que ela se apresenta clinicamente e patologicamente dentro do rebanho brasileiro, né. Muito legal. E esse levantamento que vocês apresentam, né, os dados que vocês apresentam nesse trabalho especificamente, como eles foram coletados? Então, esse trabalho em específico, ele faz parte de um trabalho maior que foi no meu mestrado. Então, no meu mestrado, a gente fez uma casuística de mortalidade, sobre um trabalho sobre causas de morte em suínos de requeriterminação. Então, durante um ano, a gente selecionou algumas granjas e foi coletando dados sobre mortalidade, né. Então, a gente ia pra granja e fazia necrópsia de todos os animais que viam a óbito naquele período. Então, a gente conseguiu uma N aí de aproximadamente 600 animais mortos, né. A gente conseguiu acessar e fazer o diagnóstico patológico, né, baseado na necrópsia dessas mortalidades. E durante, isso foi no estado de Santa Catarina, acho que é importante a gente localizar, né, essas granjas. E durante esse trabalho, a gente foi percebendo que muitos desses casos, eles eram relacionados a policerosites com isolamento de pastoral nutocida. E isso nos criou um alerta, né, do tipo, será que a gente tá lidando com esse tipo de pastorela super patogênica que a gente via em trabalhos experimentais? E aí, a gente foi pegando isolamento, foi conseguindo fazer outras técnicas de diagnóstico pra chegar, né, nessa cepa chamada super patogênica, né. Muito legal. Um trabalhão, né. Quanto tempo vocês ficaram coletando dados? Foi durante um ano e a gente fez coletas em todos os períodos, inverno, verão, outono e primavera. Pra gente ver se a mortalidade na terminação tinha alguma questão a ver com a sazonalidade, né. Em alguns trabalhos mostram que diarreias é mais no inverno, pneumonia, aliás, diarreias é mais no verão, pneumonia mais no inverno, a gente queria ver se isso tinha alguma correlação. A princípio não teve correlação nenhuma, mas foi um trabalho que a gente ficou, esteve na granja durante aproximadamente três meses, né, em dias, durante o ano. Então, foi bem representativo, assim, da mortalidade do ano, né. Que legal. É, algum tempo dedicado à pesquisa, né, bacana. Foi. Eu imagino que um banco de dados bem interessante depois pra explorar. E bacana isso, né, de dentro de um trabalho a gente conseguir mais informação até do que de repente no início estava sendo programado. Essa parte, né, essa publicação aparentemente foi isso, né, um levantamento quase que esse, né. É, foi exatamente, foi um aspecto secundário, né. E aí a gente começou a perceber essa casuística diferente e a gente foi selecionando essas necrópsis. Então, nesse trabalho a gente selecionou 17 casos em que havia um isolamento de pasteurão tossida de maneira septicêmica, ou seja, em várias serosas, no abdômen, no pericárdio, na pleura. E a gente conseguiu pegar esses isolamentos e explorar de maneira molecular também eles, né. A gente conseguiu identificar o tipo capsular e identificar genes de patogenicidade específicos. É, patologicamente, clinicamente, aliás, esses animais eles apresentavam muita dispineia, apresentavam apatia, anorexia, febre, era uma doença febril bem aguda e principalmente os animais morriam dentre 1 a 3 dias de curso clínico, medicados ou não. Dos 17 animais, 7 animais foram medicados e não tiveram resposta clínica, né. Os outros animais, eles nem tiveram tempo de ser medicados porque foi bem agudo o curso clínico deles. Então, na necrópsis a gente via essas policerosites, acometimento de várias serosas, pericárdio, pleura, peritônio e também um forte acometimento do parênquima pulmonar. O pulmão era muito, muito acometido. Essa bactéria é uma bactéria pulmonar e que ela, em alguns casos, ela faz septicemia. Então, ela, a gente acredita que pelo aumento da permeabilidade, pela geração de lesões vasculares intrapulmonares, essa bactéria acessa a via hematogênica e ela se dissemina para todos os tecidos. Isso não é uma característica comum de uma pasteurela de baixa patogenicidade, por exemplo. No exame molecular dessa bactéria, a gente conseguiu perceber que existe um gene associado que já está bem documentado isso e a gente conseguiu identificar nessas nossas cepas de pasteurela, que é o gene PFHA. É um gene que aparentemente está relacionado com a adesão da bactéria no trato respiratório para causar lesão. Então, ela, de fato, tem uma apresentação clínica e patológica muito agressiva e, geralmente, está relacionado com uma positividade desse gene de patogenicidade, né? Muito interessante. E é um alerta importante, né? Um alerta para quem está no dia a dia no campo e não necessariamente só para quem está lá acompanhando o desfecho, mas também para quem está pensando os programas de uso de antimicrobianos, por exemplo, né? Os programas de biosseguridade nas granjas, né? Exatamente. Durante esse trabalho, Inês, a gente teve um perfil bem interessante porque, durante os isolamentos, a gente realizava o antibiograma dessas amostras, né? Então, essas bactérias, geralmente, eram tratadas com antibióticos comumente usados para trato respiratório. Essas bactérias que a gente estava lidando dentro das granjas, geralmente, eram sensíveis a cefalosporinas. Então, era naquela situação que estava sendo utilizado para conter essas grandes mortalidades por pastoral mutuocida delta, patogenicidade. Mas só antibiótico-terapia e o uso indiscriminado, às vezes, de antibiótico pode também estar relacionado com a seleção dessas bactérias mais patogênicas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, no momento de utilizar o antibiótico e também a base específica para utilizar esses antibióticos. Essas bactérias, elas têm sido cada vez mais difíceis de controlar, né? É, de fato, é um alerta importante, né? É algo que a gente tem que fazer a lição de casa, estuda mais, né? Muito interessante aqui você trazer essa informação. E esse foi um levantamento, né, feito em Santa Catarina. Como você vê, não vou dizer, a transposição, talvez, né, dessas informações, se fosse feito em outro lugar, você acredita que vocês teriam encontrado uma situação diferente? Ou não? Essa é uma característica, a Santa Catarina tem um rebanho que é bem representativo para outras regiões também, do Brasil e, talvez, do mundo. A gente que trabalha com diagnóstico de suínos, a gente acaba recebendo suínos de várias regiões, né? E a gente tem tido diagnósticos desse tipo de pastorela em outros estados e isso, infelizmente, está meio disseminado, assim, né? Geralmente, granjas que têm problema com esse tipo de pastorela têm muito problema com condenação de carcaça no abatedouro, por conta de pleurites, aderências peritônio, pleura, pericárdio, né? Então, é um alerta para, às vezes, o pessoal que está no frigorífico está perdendo material no frigorífico e o problema está dentro da granja, né? E, quando se trata dessas pastorelas, o manejo tem que ser bem diferenciado. Manejo de prevenção e controle tem que ser bem instituído, vacinação pode ser feita para tentar aumentar a imunidade relacionada a essa bactéria em específico. Antibiótico-terapia específica em quando a gente tem problemas respiratórios, de fato, né? Isso tem que ser bem coordenado para a gente conseguir sucesso contra essas bactérias mais patogênicas. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elas estão bem organizadas, né? A gente tem que... Partindo sensível que temos que organizar mais que elas. Muito bom. Manoela, aprendi um monte contigo hoje. Obrigada por ter vindo aqui, por ter, primeiro, desenvolvido essa pesquisa. Imagino, muitas horas de dedicação aí, coletando os dados no campo, né? Trabalhando essas informações em... Essas amostras todas em laboratório. Então, obrigada por ter desenvolvido essa pesquisa, por estar entregando esses dados tão importantes, assim, para... Eu diria para a literatura, mas para a sociedade, né? Como um todo. E obrigada por dedicar o teu tempo e vir aqui compartilhar essas informações com a gente. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite de novo e gostaria de agradecer todos que ajudaram nessa pesquisa. O Marcos Moreza ajudou lá da Embrapa, fazendo as PCRs. A Seara Alimentos ajudou, fomentando também boa parte dessa pesquisa. E o setor de patologia da URGS, que foi minha casa por muito tempo. Então, agradeço bastante a orientação do professor Saulo também. Todo mundo que ajudou. Muito obrigada. Que legal. É isso, né? Pesquisas a gente não faz sozinho. Que bom. Não faz sozinho. Muito obrigada, Manuela, de novo. E obrigada a todos que ficaram com a gente, né? Durante esse episódio. Um abraço e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.